Bom dia, boa tarde, depende de onde é que vocês vejam este vídeo, mas desta vez o Grupo Estúbal Lá e o Mundo veio à Quinta do Anjo no Conselho Palmela, aqui à Quinta da Caseira. É uma quinta que está preparada aqui com equipamento e infraestruturas para todo o tipo de eventos queiram fazer. Desde os aniversários, desde um grupo de amigos que te queiras juntar, pronto, desde que haja boa vontade e convívio, cá estamos. Eu tenho aqui os proprietários deste espaço, já vamos fazer uma pequena conversa com eles. Isto é grande, eu pergunto já. Ora, João e Hilda vão ser os meus entrevistados desta altura. Vamos sentar, portanto, já tínhamos combinado que vai haver bagaço, não é? Bica e bagaço. Bica e bagaço? Epá, nesta hora isso é mesmo perreiro. Ora, já está a ser servida a bica bagaço, que a Hilda já vai explicar a história desta bica bagaço. Eu não sei muito bem a história. Não sabe muito bem a história, não faz mal. Não. Não sei muito bem. Quem é que treina aquele canário? Aquele canário treina-se a ele sozinho, mas tem alturas que se torna quase insuportável. Quase que fura aos tempos. Hilda, não sabendo bem a história, mas estava-me a dizer que esta bica bagaço é feita aqui, na zona. É, Lima e Fortuna. No? Lima e Fortuna. Então é este aqui que está na avenida principal. É, é, é. Isto foi criado... Está patenteado por ele, só ele é que produz. Então isto foi criado pelo pai dele. Pelo pai dele. Então não é a Arribadina, ou como é que ele diz? Também, também foi criada por o senhor Emílio. Ele era Emílio. Ó João, se não te importas, passa mais um bocadinho para aqui, faz favor. A gente estamos a tratar assim porque somos vizinhos, não é? Já nos conhecemos há algum tempo. Exatamente. Já há uns aninhos. Já há umas luas. E então vamos lá fazer, aqui vai aparecer também o meu copo. E a Hilda, não bebe? Não, não, não. Oh, ai não, eu é só depois das seis. Deixa-me ver o que é que vai sair daqui. Mas, senhora Chiques, só depois das seis é que bebem álcool. É tão bom estar aqui. Portanto, o João há pouco estava-me a dizer que já fizeram aqui alguns eventos. E tem outros mercados. Sim, sim. Portanto, aqui é a nossa zona, que para mim já considero a minha zona, não é? Sempre fui aqui vizinho, não é? Foi apreciado. É o fundo da rua, não tem nada a que enganar. Achei isso tudo, habituado a vir para aqui durante muito tempo. Até profissionalmente, a alguma altura, que eu vinha muito à Quinta do Anjo. É uma zona muito rural, não é? Apesar de ter aqui a vila, que é muito interessante, e tem ali inclusive a Resortes e... Exato. E também soube agora há pouco tempo que vai nascer no Seguimento, portanto, acho que pertence à Freguesia da Quinta do Anjo, um Resort Eco, um Eco Resort. Não sabe a ver se é que é que é? Novidade. Não. Não, não olha. Em Cabanas, eu li no site da Câmara Municipal e vai arrancar aqui numa área em Cabanas. Sim, Cabanas é a Quinta do Anjo. Se calhar no Parque da Serra, no Parque Natural. Não sei, João, foi divulgado... Pois é, Eco Resort... Pode ser na parte que faz parte do Parque Natural. Pode ser Eco Resort, cá para baixo não estou a ver. Sim, mas vai. A gente depois também vá umas publicando essas coisas no nosso grupo. Então, o grande vosso objetivo é fazer disto um negócio. Tem um negócio interessante, um negócio elegante, aprazível, de verdade? Sim, sim. Portanto, já foram dois eventos cá realizados. Já, apesar desta casa ter muita história. Esta casa... Vamos lá à história da casa. Esta casa nasceu como restaurante há já quase 30 anos. Sim, há quase 30, sim. 30 anos. Depois, passado alguns anos, o restaurante terminou. Sim. Em que ano é que terminou o restaurante? Estava cá o pai da Hilda. Sim, sim, sim. Eu penso que ainda assistia, ou que houve uma altura, não tinha esta infraestrutura toda que está aqui, estava mais livre. 2001, 2002. 2001, 2002. Por aí. Não sei, não sou muito boa para dar. Foi a altura de transição. Não, ainda não estava por cá. Porque isto não terminou o restaurante e não iniciou a tua atividade. Isto foi uma transição que se deu. Natural. Isto foi uma transição natural, ao fim e ao cabo. Isto... vinha aqui muito a malta nova, ao final da noite, beber o mescatel, beber o café. E o meu sogro, na altura, já estava reformado. O Arocha. O Arocha, estava. Isto era um complemento. E o Arocha trabalhou muito em Setúbal também. Exatamente. O meu pai é de Setúbal. O meu pai é de Setúbal. O meu pai é de Setúbal. Lixou na avenida. Sim. Era de Setúbal da gema. Esteve ligado sempre, como era engenheiro agrónomo, não é? Sim. Esteve sempre ligado à área agrícola, à investigação, tal. Sim, exatamente. Está por aí. Olha, eu estou a sentir tão bem, tão bem, que queria todas as conversas improvóveis que eu faço que fossem assim. Ou então é já o efeito do vítima. Não, eu tenho poucas cinco, é pá, a conversa corre bem. Depois, vinha tanta malta nova. Vinha um cabo beber café. Eu trabalhava aqui, na altura. Entretanto, quando as últimas mesas saíam, eu levantava ali um bocadinho do som. E a malta ficava aqui, mais um bocado, a beber uma bebida e tal. E pá, e depois nasceu a ideia de... Os meus sogros também já não eram novos, não é? Isto, a restauração é uma coisa pesada. E começou a nascer a ideia de transformar isto num bar. Transformou-se. Foi um sucesso. Teve muitos anos como bar. Só que, entretanto, depois as idades vão sendo outras. E os percursos vão sendo diferentes. E pronto, optou-se por fechar o bar. Só que pronto, ficou a história da casa. E nós agora pensámos que uma casa com tanta história era quase um crime. E estávamos a ser um bocadinho egoístas. Não aproveitar. De ficarmos com isto só para a gente. Não partilharmos. E de não partilharmos. E então, com a habilidade do João. Então, eu agora vou passar isto aqui. Há bocado a ver a brincadeira com o Hilda. A dizer que estes balõezinhos estavam aqui. Que ideia tinha sido minha. Mas não foi. Mas poderia ter sido. Não foi. E isto foi feito em tempo recorde, João. Foi. Um dia. Um dia e tal. Um dia. Olha, João. Então, quando eu tiver obras ali na quinta para fazer, vou contar com o João. Ah, um dia tirando a pintura. Então, quem é que é a pintura aqui? Ah, isso também é isso. Fazemos os dois. Sim. Fomos os dois. Ora, eu lembro-me perfeitamente que o Aroxa era um humano. de velherias. Não é? De velherias. Aliás, pelo exato de estar ali no salão. Olha, fomos lá dentro. Vai perceber. Daqui a nada, já vamos ver ali algumas velherias. Tem muitos quadros pintados por ele. Além de fazer o evento, não é? Que as pessoas veem-se divertir. Ainda tem a oportunidade de ver alguns aspectos históricos, não é? E trabalhos. E mais artigos. E mais artigos e trabalhos. Portanto, quem é o mais artista de vocês dois? É a Hilda Arruxa ou é o João? É ele. É o João. Depende. Depende. Há coisas que eu não pesco nada. Há outras que pesco mais. Oh, João. Eu ainda pensei, bom, quando isto estiver pronto, o João vai pôr um cavalo ali ao portão. Não. Não. Eu tenho a minha cota parte de cavalos. Portanto, pode-se dizer a profissão do João? Sim. Pode-se dizer. Sim. Portanto, é um domador de cavalos. Exato. É assim que se diz. Equitador. 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 É isso domador. Neste caso mais específico, na instituição para a qual eu trabalho, o nome correto é picador. Picador. É uma profissão engraçada. Portanto, é preciso que está mesmo dos animais, não é? Muito. Portanto, vocês sabem, conhecem-me, sabem, tenho ali aquilo, tudo cheio de animalada. Só não tenho um cavalo porque não sou picador, não é? Mas conheço um. Exatamente. Conheço. Conheço um. Conheço. Portanto, daí posso usufruir da ajuda do amigo. Então, quando é que é o próximo evento, Hilda? Ou Hilda é que tem a agenda? É assim, nós, por acaso, ainda hoje estivemos a falar aqui de manhã com uma senhora e pronto, e nós estamos sempre a tentar que... Mas é assim, confirmado é isso que queres saber? Não, para ter... Para ficar a ideia, não é? Confirmado já para o mês que vem. Sim. Vocês têm página na internet também? Eu depois vou... Temos página no Facebook. No Facebook? Sim. Pronto. Depois vou arranjar a forma de ir também à vossa página e transferir para lá o vosso link. Há lá contacto? Sim. Sim. Ok. Vamos lá então ver aquela parte mais antiga, não é? Que é para isto não ficar muito longo. Isto é a parte do exterior. Agora vamos ver o interior. Sim. Porque isto aqui no verão, pronto, a pessoa pode estar aqui... E usufruir no inverno, por exemplo, um jantar... No inverno, aqui fora não será propriamente... Exatamente. Vamos lá entender a parte interna. Vocês podem ir à minha frente, não é? Não é que vos vá fazer algum mal, não vou, vou só mostrar isto. Ora, vamos lá entrar aqui nesta parte mais reservada. Cá está, cá está. Algumas destas coisas eu vinha aqui ter com o Arocha. Olha, ele está ali. Ele está ali. Iam mostrando, iam falando. Agora vamos aqui mostrar o Arocha, que eu gostava muito dele. E ele também gostava de conversar comigo, que é interessante, não é? Ora, cá está. Ora, o nosso amigo Arocha, que já nos deixou, mas continua a estar por cá. Estas pinturas, quem é que fazia isto? Era o Arocha mesmo? Sim. Todas o Arocha. Portanto, muito interessante. Portanto, mais um dos motivos para poderem vir visitar. Ali está, portanto, a paixão do João. Estes móveis antigos também são giríssimos. Sim, senhora. Tem espaço para quantas pessoas, mais ou menos, Ilda? Centadas, 50. Então, dá para fazer ainda uns eventos interessantes. Nós temos esta disposição aqui, isto é a sala estándar, mas isto depois, consoante os eventos e consoante o número de pessoas, portanto, isto é tudo reajustado e temos mais mesas que não estão aqui, não é? Claro, 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 claro. Isto é o... Quando se mostra a quinta, é como está a sala, assim. Ok. Mas isto pode sofrer, e sofre, na maior parte das vezes, alterações, não é? Extraordinário. Eu sei que... Acho que os dois também são membros do nosso grupo. Sim, sim. Tanto o João como o Ilda. Já sabem, nós temos a possibilidade de este tipo de equipamento, este tipo de negócios ser também apoiado por nós. Portanto, de 15 em 15 dias, podem fazer a vossa publicação, ou um evento que vai acontecer, ou um evento que aconteceu, porque um dos grandes objetivos também do Grupo Cebola é o Mundo, é esse. É promover as nossas gentes, tanto a nossa arte, a nossa cultura, neste caso o nosso lazer, não é? Portanto, e ninguém nos pode levar a mal porque o nosso sangue corre cá, não é? E gostamos mesmo das pessoas exatamente como elas são, mais nada, não é? Não estamos cá com qualquer outro tipo de critério. O critério é apoiar e divulgar, não é? Pronto. Agora, para a Ilda, que é a herdeira direta, não é? Bem que o João agora também do Aroxa, que era de últimas palavras, não só para o grupo, mas para as pessoas que possam cá vir. Teremos muito gosto em receber todas as pessoas de braços abertos. É esse o nosso objetivo. Ok, obrigado então pela vossa simpatia e de voltarem-me a abrir as portas da vossa casa, como isto tão bonito está aqui. Portanto, não deixem de vir, no mínimo visitar e marcarem os vossos eventos aqui na Quinta do Caseira. Não é da, é do. Quinta do Caseira. O nome do meu avô. Quinta do Mãe. Alguém do meu avô. Parte do teu avô materno. Sim. A tua mãe ainda cá está. Está. Está ainda, ontem eu a vi. Está. Está? Ok. Obrigado e felicidades para vocês. Obrigado. Obrigado.